Irmãos, Jesus está voltando. Se volte para Deus enquanto há tempo. E se eu te dissesse que a marca da besta, aquela temida profecia do apocalipse, já está entre nós? Que uma tecnologia aparentemente benigna pode abrir as portas para o sistema do anticristo? Parece ficção científica ou teoria conspiratória, não é mesmo? Mas e se a realidade que se desenrola diante de nossos olhos for exatamente essa? Imagens do futuro ou alertas proféticos para o presente? As visões do livro do apocalipse parecem convergir de maneira assustadora com os avanços tecnológicos dos nossos dias. Seriam meras coincidências? Ou os sinais de algo muito maior se formando? Talvez esteja na hora de encararmos de frente algumas questões incômodas. A marca da besta, aquela antiga profecia, poderia estar mais perto do que imaginamos. E as implicações disso são urgentes demais para serem ignoradas. Mas o que exatamente dizem as escrituras sobre essa enigmática marca da besta? O livro do apocalipse, escrito pelo apóstolo João, contém relevantes revelações sobre os eventos finais da história humana antes da volta de Cristo. E uma das profecias mais intrigantes é sobre a imposição de uma marca da besta como forma de controle social e econômico em escala global. O capítulo 13 do apocalipse descreve como uma poderosa besta obrigará todas as pessoas, pequenas e grandes, ricas e pobres, livres e escravas, a receberem sua marca na mão direita ou na testa. Essa marca é associada ao número 666, um símbolo de total lealdade e submissão ao sistema opressor do anticristo no fim dos tempos. Sem a marca da besta, ninguém poderá comprar ou vender quando esse sistema for imposto. Então, trata-se de mais do que uma simples marca física ou tatuagem. Representa a renúncia completa a Cristo em prol da besta mundial. Agora, a pergunta que não quer calar. Essas revelações fazem referência apenas a eventos futuros ou as sementes de seu cumprimento já estariam sendo plantadas hoje? E o que exatamente o apocalipse diz sobre como essa marca será imposta? O capítulo 13 afirma claramente que a besta obrigará todas as pessoas, pequenas e grandes, ricas e pobres, livres e escravas, a receberem uma marca na mão direita ou na testa. Portanto, trata-se de algo que será universal e mandatório. Ninguém escapará de tomar uma decisão em relação a ela. E a passagem enfatiza as duras consequências para aqueles que se recusarem. Não poderão comprar ou vender no sistema econômico controlado pela besta naquele tempo. Serão banidos da vida financeira e comercial. Além disso, o texto associa de forma direta a marca da besta ao número 666. Isso simboliza total lealdade e submissão ao poder enganador do anticristo nos últimos dias. Escolher não receber a marca, portanto, significará opor-se ao sistema dominante e provocará grande perseguição e martírio sobre os dissidentes. Será uma escolha difícil e radical quando esse momento chegar. Como nos prepararmos agora para uma decisão tão dura? E será que suas raízes já estariam sendo plantadas hoje? Portanto, conforme indicam as escrituras, tudo aponta para a marca da besta ser um método de domínio mundial que exigirá lealdade total e renúncia absoluta a Cristo por parte daqueles que desejarem sobreviver naquele sistema. Não se tratará de uma simples formalidade ou modismo passageiro. Mas quem será essa figura chamada de a besta que exercerá esse domínio por meio da marca? A Bíblia se refere a uma pessoa conhecida como anticristo, que enganará e conquistará multidões com sinais, maravilhas e promessas falsas de paz e prosperidade nos últimos dias. Ele se apresentará como salvador e líder carismático, mas acabará se revelando um ditador idolatrado exigindo submissão total. Será apoiado pelo falso profeta, que realizará grandes sinais para enganar os moradores da terra. Este anticristo global será o grande impulsionador da marca da besta como forma de controle social, econômico e religioso sobre todos os povos. Por isso, é crucial entendermos as raízes de seu sistema hoje, antes que seja tarde demais. E o apóstolo Paulo dá mais detalhes sobre esse anticristo em suas epístolas, descrevendo-o como o homem da iniquidade, que exigirá ser adorado e obedecido cegamente como se fosse um Deus, chegando a se assentar no templo de Deus. Ele enganará os descrentes e rebeldes que se recusaram a amar e aceitar a verdade do evangelho para serem salvos. E fará com que muitos apostatem da verdadeira fé. Embora muitos líderes e sistemas opressores já tenham surgido ao longo da história, as escrituras parecem reservar esta descrição detalhada a um indivíduo cujo poder de sedução, sinais e maravilhas, será imenso nos últimos dias, levando ao clímax e consumação final das profecias escatológicas. E além do futuro surgimento deste anticristo, a Bíblia menciona muitos outros sinais que indicarão a consumação dos tempos e o cumprimento cabal das profecias para o fim dos tempos. Além do futuro surgimento do anticristo, a Bíblia menciona muitos outros sinais que indicarão a consumação dos tempos e o cumprimento final das profecias escatológicas. Jesus advertiu seus discípulos sobre o aumento futuro de batalhas, fomes, pestes e perseguições. Ele também alertou sobre o esfriamento do amor e multiplicação da iniquidade, com muitos se revoltando contra a verdade do evangelho. O apóstolo Paulo, por sua vez, descreve em detalhes a decadência moral do mundo nos últimos dias, quando o egoísmo, o materialismo e a busca desenfreada dos prazeres carnais imperará. Até mesmo dentro das igrejas, haverá uma grande apostasia, rejeitando a sã doutrina bíblica em prol de teologias que apenas agradam os ouvidos. Analisando o mundo contemporâneo, é difícil negar a presença de todos esses sinais, indicando que o clímax final da história humana, antes da volta de Cristo, parece estar rápida e assustadoramente próximo. Todos os ponteiros parecem indicar que o relógio profético se aproxima da meia-noite. As peças finais do tabuleiro apocalíptico estão se movendo rapidamente. Até aqueles céticos em relação à Bíblia ficam assustados com a precisão das profecias para os nossos dias. Será este o prelúdio dos eventos finais? E é exatamente nesse contexto de deterioração ética e espiritual que um fator totalmente novo entra em cena. As modernas tecnologias de vigilância, monitoramento e rastreamento em massa, como inteligência artificial, biometria facial e blockchain. Uma startup chamada WorldCoin pretende vincular o recebimento de pagamentos em criptomoeda à identificação biométrica dos indivíduos por meio de escaneamento da íris ocular. Na China, câmeras equipadas com reconhecimento facial já monitoram os passos da população nas ruas e alimentam um temido sistema de crédito social. Essas poderosas inovações permitem um controle social em escala nunca antes imaginada na história da humanidade. Será que elas estariam abrindo o caminho tecnológico para a implementação em massa da marca e do sistema econômico do anticristo profetizados na Bíblia? A pergunta inquietante paira no ar. As peças parecem se encaixar de maneira assustadora. Tudo converge para um futuro Big Brother tirânico em escala global, exatamente como descrito nas escrituras. Até quando poderemos fechar os olhos para essa realidade? Por fim, é preciso mencionar projetos de líderes e organizações globalistas influentes como o Fórum Econômico Mundial, que defendem publicamente uma grande reinicialização política, econômica e social em escala global. Parte dessa preocupante agenda envolve a adoção de moedas digitais centralizadas, controladas por bancos centrais, e a criação de uma identificação única universal para cada cidadão por meio da coleta de dados biométricos pessoais. Tudo isso é proposto em nome de maior segurança, praticidade e inclusão financeira global. Porém, na realidade, essas medidas também permitiriam um rastreamento e vigilância completa de todos os indivíduos, viabilizando um sistema de controle social absoluto. Seria esse o cenário ideal para dar vida à temida profecia da marca da besta e do sistema econômico único sob o comando do anticristo? Estaríamos ingenuamente entregando as ferramentas para o cumprimento de profecias sombrias? Cabe vigilância, reflexão e muita sabedoria para discernirmos os sinais dos tempos. Em conclusão, vemos uma notável convergência entre as descrições bíblicas sobre os eventos culminantes da história humana e as novas capacidades tecnológicas de monitoramento e controle social. Isso não significa determinismo ou fatalismo profético, mas convida o povo de Deus à vigilância, oração e fidelidade aos princípios cristãos aconteça o que acontecer. Pois nosso destino não depende de marcas ou sistemas passageiros, e sim da graça e do poder salvador de Cristo, que já venceu o mundo. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Vamos construir uma comunidade forte e unida, fortalecendo uns com os outros na fé. Se você ainda não faz parte da família Exibindo Cristo, inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este. Juntos, vamos seguir na jornada da fé e na preparação para o encontro com o nosso amado Senhor. Juntos, vamos lá.